Bom dia, Brasil! Está dando início hoje a série de entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. As entrevistas foram gravadas e serão exibidas sem cortes. A ordem foi decidida por sorteio. Hoje nós mostramos a entrevista com a candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff. A duração da entrevista foi em torno de 30 minutos, tempo que será concedido também aos demais candidatos. A entrevista, dividida em dois blocos, foi gravada ontem de manhã no Palácio da Alvorada. Vamos ver. Olá, candidata. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Bom Dia Brasil. É um momento importante para a gente conhecer melhor as propostas da sua campanha à presidência da República. Olá, candidata. Obrigada pela presença aqui com a gente. Olá. Olá, Chico Pinheiro, Ana Paula, Miriam. E queria também cumprimentar os nossos telespectadores hoje do Bom Dia Brasil. Bom, vamos começar então a entrevista. O nosso tempo começa a contar agora. A senhora foi ministra das Minas e Energia, ministério que esteve vinculado, subordinado a Petrobras. A senhora foi presidente do Conselho de Administração da Empresa e é presidente da República. E durante esse período, aconteceram os escândalos que o país começa a tomar conhecimento agora. A senhora mesma admitiu, em uma entrevista, que tudo indica que coisas graves aconteceram ali. Como é possível que a dúvida que a gente fica, como é possível tudo isso acontecer sem que a senhora soubesse? Sabe uma coisa, Chico Pinheiro, você veja só. Nós estamos hoje com a Polícia Federal investigando, nós temos uma investigação do Ministério Público, nós temos, inclusive, o Instituto da Delação Premiado ocorrendo, para poder descobrir o que acontece com crimes de corrupção. Crimes de corrupção, eles não são praticados à luz do dia, eles têm de ser investigados. Por que é que nós descobrimos? Nós descobrimos, porque fomos nós que descobrimos, porque quem descobriu é a Polícia Federal, ligada ao Ministério da Justiça, portanto, ligado a um órgão do meu governo. A Polícia Federal integra o meu governo. Um órgão de Estado. É um órgão do governo, porque a Polícia Federal hoje tem autonomia. Teve épocas que ela não teve autonomia. Ela é um órgão de Estado com interferência do governo. Nós demos integral, aliás, quem instituiu todos os mecanismos de autonomia da Polícia Federal foi o governo Lula. Antes do governo Lula, a Polícia Federal não saía por aí investigando o que lhe passasse pela cabeça. Hoje, se ela tiver indício, ela pode investigar, doa a quem doer. E nós não varremos para baixo do tapete nenhuma das investigações. Eu, inclusive, tenho estado muito preocupada com uma questão. Eu acho que o Brasil precisa de combater a corrupção de forma determinada. Nós tomamos uma série de providências. Por exemplo, nós demos também Estatuto de Ministério para a CGU, que é a Controledoria Geral do Estado, que é outro órgão que investiga também. Porque investigar, que eu estou falando, não é investigar no sentido jornalístico da palavra. Estou falando investigar no sentido de quem produz prova. Quem produz prova para quê? Para acabar com a impunidade. Porque não basta só investigar. Você tem de punir. Candidária. Se você não punir, você está protegendo a corrupção. Então, hoje no Brasil, quem investiga? Investiga o Ministério Público, investiga a Polícia Federal. Essas provas, que têm de ser sólidas para permitir a condenação daqueles que praticaram atos ilícitos, ela vai ser olhada pelo juiz. E o juiz, no contraditório, vai permitir que a defesa, por exemplo, apresente seus argumentos e as suas provas. Candidata, é... Agora, só concluir no milho raciocínio. Então, descobrir este fato dentro da Petrobras requeriu não só o empenho da Polícia Federal, mas também nós chegamos a isso em uma via indireta, através de uma investigação de doleiros. Foi assim que se chegou à investigação da Petrobras. Eu acredito, e não tenho como dizer ao contrário, que se você não investigar, você não descobre. É impossível descobrir sem investigar. Eu queria perguntar o seguinte. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, disse à Justiça o seguinte. A decisão sobre composição da diretoria é feita no âmbito do governo. O presidente da Petrobras é comunicado. E ele disse que o nome de Paulo Roberto Costa, o ex-diretor que está preso depois de... Ele passou oito anos na diretoria e foi apresentado, segundo o Sérgio Gabriele, e foi apresentado e nomeado pelo Conselho de Administração. A senhora, com todos os poderes do Conselho de Administração, do Ministério das Minas e da Energia, a senhora não soube de nada... A senhora não... O que eu queria saber é o seguinte. A senhora não participou da decisão da escolha de Paulo Roberto Costa? Miriam, vou te explicar uma coisa. Primeiro, Paulo Roberto Costa não foi escolhido fora dos quadros da Petrobras. Ele chegou à diretoria no governo do PT. Paulo Roberto Costa tem 30 anos de Petrobras. Antes de ir para a diretoria da Petrobras, ele fez uma carreira dentro da Petrobras. Nem todo mundo chega à diretoria. Mas é indicado. Por que ele se credenciou para chegar à diretoria? No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi diretor da Gaspetro. Naquela época, a Gaspetro cuidava dos gasodutos do país que estavam iniciando. Ela era uma órgão importante. Foi também gerente de exploração e prospecção. Isso é carreira, candidata. Foi gerente de exploração e prospecção. Uma coisa é carreira, outra é diretoria. Deixa eu explicar. Gerente de exploração e prospecção. Quando foi escolhido, ele é escolhido... A Petrobras é muito importante, muito importante. Ela é, como eu escolhi a diretoria da Petrobras, quando eu nomeei a nova diretoria, eu escolhi. Eu olhei quais eram as pessoas... Ele teve indicação política, não é? Não, mas eu te asseguro. Eu escolhi, o que eu escolhi é responsabilidade minha. Mas, candidata, você chegou até a dizer numa entrevista recente... A Petrobras não foi uma indicação política no meu caso. Não foi também no caso do Lula. O senhor Paulo Roberto tinha credenciais para ser escolhido o diretor. É isso que eu estou tentando falar. Mas vamos falar da demissão dele agora, então, candidata. A descoberta dele, a descoberta que ele fez isso é uma surpresa. Por quê? Porque eu, como quase todos os brasileiros, acredito que os funcionários da Petrobras eram funcionários de carreira, com 30 anos de carreira. Mas foi uma surpresa para a senhora, depois de 8 anos, candidata, ele ficou 8 anos como seu subordinado. Foi uma surpresa para a senhora descobrir isso, a senhora levou 8 anos para descobrir que era um funcionário corrupto. Foi, se ele fosse, se eu soubesse que ele era corrupto, ele estava imediatamente demitido. Eu não compactuo, não compactuei na minha vida e jamais o farei com práticas de ilícito, práticas criminosas de corrupção. Candidata, queria falar agora da sua campanha eleitoral. Eu tenho uma trajetória política que mostra isso. Queria falar da sua campanha eleitoral na TV, em que a senhora disse que se a sua adversária marina for eleita, que os pobres vão passar fome, os banqueiros vão fazer as maiores maldades com o povo, acaba o pré-sal, as pessoas não vão mais comprar casa própria, enfim. Claro que a sua adversária nega fundamento em todas essas acusações. A minha pergunta é, a senhora acha legítimo levar o debate político para esse lado, ao invés de discutir propostas, soluções para o país, ficar botando medo nas pessoas? Veja bem, é interessantíssimo. Tudo que eu falo está no programa da candidata. A candidata diz, vou tornar o Banco Central independente. Ora, Banco Central independente, nos termos do Brasil, é simplesmente colocar um quarto poder na Praça dos Três Poderes. Aí vai chamar Praça dos Quatro Poderes. Está escrito isso no programa da candidata. Mas não é só isso. Ela diz que vai reduzir o papel dos bancos públicos. Então, gostaria de dar esse exemplo. Olha, o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também é procurador eleitoral... Meu querido, ele pode ter opinião dele. Pois é. Ele tem direito. Mas não é só uma opinião. A Procuradoria é um órgão independente. Mas eu posso, eu posso. O dever da Procuradoria é zelar pela lisura do processo eleitoral. A Procuradoria diz que essa peça de propaganda é tendenciosa. Olha, ele diz o seguinte, que na sua campanha... Eu tenho de ser julgado pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Não é pelo Procurador. Não é pelo Procurador. Do meu ponto de vista, eu quero meu direito de defesa nesse caso. A senhora não considera que está amedrontando as pessoas? Não. Eu acho que eu estou alertando, por exemplo, reduzir os papéis dos bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, BNDES. O que significa? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Por quê? Porque o juros de mercado é 25%. O juros de mercado não compadece com financiamento para infraestrutura. Não é financiamento de longo prazo. Isso não é medo, isso é real. Não sai rodovia, ferrovia, porto, aeroporto. Não sai metrô. Não sai VLT. Esquece, porque não sai. Candidato. Segunda coisa, eu vou dar dois exemplos, você me permita. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Para pessoas que a faixa maior, até R$ 1.600. Se você tirar o empréstimo no mercado, você vai pagar R$ 940. Ou algo parecido com R$ 940. Se for uma pessoa que recebe R$ 800, porque eu estou falando até R$ 1.600, a prestação dele da casa própria é maior do que ele ganha. Nós cobramos 5% da renda. Portanto, o governo coloca um subsídio nesta faixa entre 90% a 95% do valor do imóvel. Passa isso para branco privado, nunca esse país vai ver uma casa própria para a população mais pobre. Segundo, terceiro exemplo, eu quero saber como é que farão o Plano Safra. Dos R$ 156 bilhões que nós colocamos esse ano, R$ 134 é com juros negativos. R$ 134 bilhões. Eu não sei se vocês acreditam que os bancos privados vão financiar isso a esse custo. Mas vamos falar em juros e financiamento em banco. Ninguém está falando em acabar com os bancos públicos, apenas ter uma participação maior. Mas o que eu queria perguntar... Você vai me explicar como é que é reduzir. Reduzir para quanto? Eu reduzo pela metade o financiamento da agricultura? Reduz a metade o financiamento da infraestrutura? Reduz o quanto? Do Minha Casa Minha Vida. Porque não pode ser assim, não pode dizer, vou reduzir. Vou reduzir. E aí eu é que estou colocando medo. Ela tem um alinhamento, claro. Ela tem uma posição favorável aos bancos. Eu não tenho. Eu acho que os bancos são importantíssimos. Mas eu sei que o país precisa de infraestrutura, as pessoas precisam de casa própria. Eu não sou a favor de desmame da indústria. Não sou. Acho que a indústria tem de ter política industrial. Ela é contra conteúdo nacional. Eu sou a favor. Candidato, é o seguinte. Outros países, como por exemplo o Reino Unido, o Partido Trabalhista decidiu pela autonomia do Banco Central. Isso reduziu os juros de longo prazo, estabeleceu uma política monetária tranquila. Ninguém acusou o Partido Trabalhista, ou em outros países, no Chile, por exemplo, de isso empobrecer os pobres e defender os bancos. Quer dizer, por que não é melhor levar argumentos mais racionais, em vez de usar um argumento desses, que é um argumento, não faz sentido esse argumento. Veja você, Miriam. Eu vou fazer a comparação com o Banco Central americano. Eu já falei isso, inclusive, na outra entrevista. Qual é o princípio do chamado Federal Reserve? A independência do Banco Central americano está baseado no máximo emprego, estabilidade no curto prazo e juros moderados no longo prazo. Isso, aqui no Brasil, é considerado extrema heterodoxia. Olha, aqui, o Banco Central persegue, única e exclusivamente, controle da inflação. Lá, persegue o máximo... O seu Banco Central não tem conseguido. Mas nem eles. Nem eles, então... Nem eles, eles estão com a inflação com menos de 2%. Querida, o que é extremamente problemático. Você sabe que deflação, hoje, é o grande problema. Candidata, eles estão com a inflação com menos de 2%. Eles não estão com a deflação nos Estados Unidos. A meta deles... Nós estamos com a inflação acima da meta. É muito bom você falar isso. A meta do Banco Central americano é 2%. Eles estão preocupados, pensando na hipótese de elevar juros, é só olhar as declarações da presidenta do Banco Central americano, a Yellen, a Janet Yellen. Eles estão preocupados porque os preços estão crescendo menos. Quando os preços crescem menos e tem processos deflacionários, quem tem dívidas muito elevadas como eles têm, eles têm dívidas não só internas como externas, extremamente elevadas. Eles têm problemas. Hoje, no mundo, ninguém consegue, ninguém está conseguindo cumprir todas as metas no ponto. Oscila. Lá também oscila. Aqui, oscila. Só que tem que aqui nós não podemos oscilar. Mas veja bem, no caso da Alemanha e no caso do Banco Central europeu, o Banco Central europeu tem um problema seríssimo. Se houver deflação na Europa, eles entram numa esperal de recessão brutal. Por quê? Porque eles têm uma montanha de dívida para girar. Se os preços caem, eles não conseguirão girar a dívida deles. Então, hoje tem uma crise no mundo. O que não é possível é tratar com dois pesos e duas medidas, o Brasil e o resto do mundo. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente vai tratar desses assuntos daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia Brasil. É já, já. A gente vai tratar desse assunto. O que é isso?